olá bom dia cliente a bíblia viver em torres é mais ou menos assim vou escolher um lugar bacana como eu estou agora nas margens do rio Botuba aqui em frente ao Parque de Balolivo bem na etária da cidade de torres e eu escolhi esse lugarzinho aqui hoje maravilhoso e cheio de energia boa para dividir com você cliente amigo, visitante de torres aquela pessoa que está pensando em comprar um imóvel aqui na mais bela praia nós estamos sempre achando os lugares mais bacanas aqui inclusive aparece um empreendimento que nós temos em venda que é o Jardim Europa logo ali e eu estou aqui embaixo as margens do rio dirigindo com você, convidando você para que você venha para cá venha para cá, vem curtir a vida se você procura um imóvel as margens do rio nós temos para vender para você também aqui logo aqui adiante a gente tem casa tem algum terreno, alguma coisa com o caso obviamente para você utilizar você que tem lancha, tem jet skin tem várias opções de lazer aqui para você e todos é isso todos é cor, é mídia, é emoção e nós da Espílula Imóveis eu, Jardim Espílula, representando a empresa e convidando você para que você venha para cá venha curtir a vida aqui é demais, é fantástico você entra nas nossas mídias lá escolhe o seu imóvel espílulaimóveis.com é o nosso site o nosso fone lá na empresa é o 5136262900 e nós estamos em todas as mídias sociais aí como Espílula Imóveis só você nos procurar e fazer aquela pesquisa encontrar o seu imóvel nós temos o melhor para você confere lá, valeu gente muito obrigado, Espílula Imóveis todos no seu lugar e esta é a sua praia nós temos a solução para você para o melhor negócio imobiliário ok gente, valeu, muito obrigado tchau